O que são as ODS e por que você como engenheiro precisa saber de todas elas? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Angelo Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis criados em 1992, lá na época 92, e eu quero trazer para vocês aqui esses objetivos e por que que nós como engenheiros e até mesmo a populidade civil, né, que precisa saber desses desenvolvimentos e levar e fazer com que isso possa ser mais praticado. A gente tem um objetivo, né, que é uma meta definida, foi definida pela ONU, até 2030 nós atingimos esses objetivos e aqui eu estou trazendo eles para que você tenha lucidez e saiba como você pode fazer parte e eu tenho certeza que você faz parte de pelo menos um deles e eu acho que você vai se encaixar neles. Bem pessoal, então dentro desses 17 objetivos que eu estou trazendo para vocês aqui, o primeiro deles é o segundo, fome zero e agricultura sustentável, o terceiro, saúde e bem-estar, o quarto, educação de qualidade, quinto, igualdade de gênero, sexto, água potável e saneamento, sétimo, energia limpa e acessível, oito, trabalho decente e crescimento econômico, nove, indústria, inovação e infraestrutura, dez, redução das desigualdades, onze, cidades e comunidades mais sustentáveis, doze, consumo e produção responsáveis, treze, ação contra a mudança global do clima, quatorze, vida na água, quinze, vida terrestre, dezesseis, paz, justiça e instituições eficazes, dezessete, parcerias e meios de implementação. Bem pessoal, então esses são os 17 objetivos, as metas que foram traçadas pela ONU lá em 1992, elas tiveram um encontro aí já em 2016, onde houve novamente um encontro entre essas nações e as nações definiram esse objetivo de cumprir e fazer valer realmente essas metas, porque são metas que eu acabei de falar aqui, eu me encaixo muito nas energias renováveis, no saneamento, que é a minha área, você também pode se encaixar na acessibilidade, na infraestrutura, na energia, enfim, tem vários pontos onde você pode estudar mais sobre isso e buscar desenvolver mais técnicas, desenvolver mais objetivos focados nisso. Bem pessoal, então essas ODS foram criadas e dentro delas, antes dela na verdade, existia uma ODM, que são uma visão mundial, que eram oito objetivos, né, foram criados inicialmente para que a gente possa desenvolver a parte de reconhecimento da mulher. Existiam outros formatos que já tinham sido definidos, mas voltaram atrás, tentaram objetivar melhor quais eram as definições que precisavam ser cumpridas e por isso criaram esses 17. As normas ISO, elas contemplam dentro da ODS, existe uma NBR ISO que fala sobre as ODS, os objetivos de desenvolvimento, né, se você quiser fazer o download também, você pode ir lá na BNT Catálogo e fazer o download dela para você conhecer um pouco mais sobre ela, mas eu estou trazendo esse vídeo aqui para você entender melhor quais são esses objetivos e por que nós estamos falando tanto deles e por que eles se aplicam a todas as outras ISOs, né. A gente fala muito aqui sobre a ISO 9001, a ISO 14001, a ISO 45001 e aqui eu quero trazer para vocês que esse desenvolvimento das ISOs, eles têm um objetivo completo, né, que é você ir sempre melhorando, tendo uma melhoria contínua nos seus processos. Então você melhorando a ISO 9001, que é o controle de qualidade, você melhora consequentemente a ISO 14001, que é o sistema de gestão ambiental, você melhora consequentemente a ISO 45001, que a gente fala dela aqui sobre saúde, segurança e trabalho, a NBR1 fala se você melhorar as suas condições de 45001, você melhora, você atende ao PGR, né, você melhora o gerenciamento de riscos da sua empresa e aqui eu estou falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É uma vertente totalmente diferente, poucas pessoas falam sobre isso, mas eu queria trazer para vocês aqui, entenderem um pouco mais. Vou deixar um link aqui da ODS Brasil embaixo para vocês entenderem melhor aonde buscar e como entender melhor essas informações. E quero que você pegue um desses objetivos e se desenvolva, talvez a sua empresa, talvez você mesmo, que esteja iniciando as suas atividades como engenheiro ou até mesmo gestor de alguma empresa, possa desenvolver isso dentro do micro, no ambiente que você está, do meio ambiente que você está, que você possa realmente desenvolver e fazer crescer esses objetivos e até 2030 nós possamos cumpri-los, né, ou pelo menos sair desse momento que nós estamos e fazer o desenvolvimento sustentável e buscando melhores condições para a sociedade e para nós no mundo, né, gente? Então se você gostou realmente dessas informações, se faz sentido para você, se você quer realmente saber um pouco mais, deixe aqui embaixo nos comentários a informação que é muito importante a gente tratar sobre isso, compartilhe para todo mundo e também não esqueça de se inscrever nesse canal que é muito importante para a gente compartilhar mais informações com vocês, ok? Até breve!